Por fim, aquela enorme estrutura se depara com algo que não consegue transpassar, uma duna alta. Imagens de seus dias de glória são mostradas em que pessoas adoravam a chegada do grande carnaval. Como que lembrando sua antiga glória? Mesmo sem seu condutor, um último avanço é feito, o carnaval chega ao topo da duna e quebra. Depois dos créditos passarem, vemos um andarilho com seu dromedário, achando uma pequena esfera reluzente, que parece funcionar como o carnaval funcionava. Exatamente como o carnaval funcionava. E aquele animal é meio tartaruga, pelo que parece. Bem, eu agradeço a todos que acompanharam esse cara nerd, mas antes de terminarmos, tem aquela segunda coisa interessante do último curta. Note a aparência dos prédios com o fim de Tickerman, bem parecidos com os prédios in Presence, não? Aqueles pareciam mais tecnológicos, enquanto estes são mais acidentais, mas é um paralelo possível. Ao mesmo tempo, o pescoço vermelho tem um rosto que lembra o do Franken. O mundo desolado de Deprivé, supostamente criado por uma invasão alienígena, é também um tanto semelhante à paisagem nos cultos do carnaval dos robôs. Isso tudo pode ser lido como indicações de que estes não eram cultos separados, mas momentos diferentes da história deste mundo. Em um mundo onde humanos criam robôs desde sempre, Franken poderia ter sido o primeiro robô com capacidade de pensamento e ter sobrevivido à sua queda, eventualmente continuando a imitar seu criador e criando robôs, até ser destruído e deixar sua tecnologia para trás, que continuaria a ser usada criando máquinas mais eficientes, até começarem a se tornar conscientes. Algumas vagam sozinhas, outras se integram completamente, e eventualmente uma guerra devasta o mundo e a tecnologia sem consciência continua a devastá-lo. Eu sei, é meio forçado. É possível, mas não há evidência o bastante de ter havido qualquer intenção para integrar as ideias coerentemente. Ainda assim, o resultado aqui está e pode ser lido como um todo. É difícil não notar as similaridades entre Deprivé e Starlight Child, apenas sendo um shonen enquanto o outro é shoujo. É difícil não notar que o criador de Franken e o Pescoço Vermelho foram ambos destruídos por suas criações, o que tanto Presence quanto Cloud parecem pressupor mais humano como automaticamente superior e tem narrativas mais falhas, enquanto Deprivé e Starlight Angel parecem ter narrativas mais simples e melhores por se dar ao trabalho de estabelecer por que seus heróis seriam heróis. Mais que isso, um tema que parece se mostrar bastante é o da bobeira humana. Seja por sonhos rana-barbéricos, seja por caras e bocas, o ser humano é mostrado como bobo e esta bobeira pode influenciar uma grande criação, ou o salvar de um grande poder, criar uma grande ameaça, quebrar grandes máquinas, ou mesmo destruir suas chances de felicidade. Eu não consigo deixar de ver aqui numa grande aceitação de que o ser humano precisa ser mais sério para conseguir o que quer, e terá terríveis momentos de solidão, mas nunca poderá criar sem ser, ao mesmo tempo, um pouco tolo. E seria tolice não abraçar seus tolos desejos e os explorar, sem deixar de lado as consequências. A vida é uma linda festa enquanto você se diverte, mas não se pensar só nos feriados.